Olá amigo, olá irmão, obrigado por você ter acessado a este vídeo e eu quero fazer uma pequena reflexão sobre a união e vamos ter como base aqui o salmo 133, o salmista David diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de Arão e que desce a hora de seus vestidos, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, este salmo fala sobre a excelência do amor fraternal, de início parece mais assim uma poesia, não é uma parte poética, mas que tem explicação e como tem explicação maravilhosa, toda palavra de Deus é rica em nos instruir e nos levar a conhecimentos maravilhosos, o Monte Hermon, ele tem mais de 2.700 metros de altura e está situado no norte de Israel, boa parte do ano ele fica coberto de neve e gelo e no verão uma parte da neve descongelada e transforma-se em água para banhar regiões próximas e distantes. A umidade vinda de lá gera um denso orvalho, trazendo fertilidade para a terra árida da região. É com o orvalho deste monte que a união do povo de Deus, nós, é comparada, pois ela torna as pessoas frutíferas e espalham bênçãos, que são as coisas boas que Deus nos dá. Somente quando nós, cristãos, estamos em harmonia, é que temos condição de abençoar e influenciar outras pessoas, pois conseguimos espalhar aquilo que é a essência divina. Assim como o orvalho vem para fortalecer, a união nos fortalece, nós como povo de Deus. Irmãos, quando vivemos unidos, corações secos voltam a frutificar, trazendo vida e vigor em benefício de todos. Irmãos, como é maravilhoso quando o salmista diz, o óleo precioso e ovário. Quando pensamos assim, qual seria o significado dele há quase 3 mil anos, o salmista ter dito essas palavras, a alegria e a união. Mesmo sem forma precisa, é penetrante, irmãos, envolvente e refrescante. É maravilhoso conhecer a palavra de Deus. Em especial, o orvalho é símbolo do que Deus quer dar para nós, povo dele, que vivemos em união, em amor uns para os outros. A bênção de Deus recai em nossas vidas. Assim, a união é fonte de bênçãos intermináveis, que vem daquele que é capaz de dar, que é o nosso Senhor, criador do mundo. Ele não depende de sacerdotes como na tradição antiga. O Senhor abençoa a nós, o Seu povo, como vivemos esse tipo de união e amor entre irmãos. E a bênção é dada de maneira especial no momento em que estamos reunidos. A união respinga para todos os lados, amor, carinho, compreensão. A própria união é bênção. E que lemos aqui, esse Salmo 133, quando diz que ela é boa e agradável. Hoje, vemos tanta desunião no mundo e vemos a importância e o valor de nós, que somos sal da terra e luz do mundo, a distribuir para o povo em geral este amor. E assim seremos reconhecidos como verdadeiros cristãos. Não precisamos dizer, sair anunciando, mas é a nossa vida em amor um para os outros. A vida eterna será concebida a todos que buscam em Espírito de Verdade. Quando essa união é embuscada, todos nós vamos desfrutar desse infinito amor de Deus. Portanto, vamos continuar em obediência, fazendo tudo aquilo que o Senhor nos tem orientado através da Sua Palavra, abrindo nosso coração, quebrando, tirando o orgulho, o rancor. Porque quem ama, perdoa. Quem ama, sente a alegria de ver os seus irmãos, o seu amigo, o seu próximo, feliz. É o perdão que nos aproxima de Deus. Porque sabemos que no céu não entra pecado. Temos que ficar consciente que perdoar não é ser conivente com o erro do outro. Nem guardar ressentimento, sem raiva. E também perdoar nem é sempre esquecer. Não, não vamos esquecer não. Mas quando lembrar, vamos nos alegrar em saber quanta mudança o Senhor fez em nossas vidas. Perdoar, irmãos, amigos, é manter uma ponte pela qual um dia iremos precisar passar por ela. Perdoar é uma ordem da Palavra de Deus. E vemos ali quando o peso perguntou, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? Perdoar, ele diz, não só sete vezes, mas setenta vezes sete. Indefinidamente. Para que maior exemplo do que Jesus Cristo ali no Calvário? Pagando por uma culpa que não teve, pagando por nossos pecados ali na cruz. E no fim, o que que ele diz? Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Então, é por amor a esse Cristo maravilhoso, em obediência à Palavra de Deus, que devemos tirar a velha natureza, não procurar alegrar o coração em ver uma pessoa feliz. Temos que nos alegrar em ver a alegria do próximo. Ver feliz, ver sorrindo, dando o apoio que precisa, dando a paz, dando um limitivo espiritual, enfim, dando alimentação material também, caso precise. Isso é que nos aproxima de Deus. E não vamos alegar que estamos aqui na Terra ainda, que é a nossa natureza, não. Porque lá, em 2 Coríntios 5,17 diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, tudo, irmão, amigo, se faz novo em nossa vida. E temos a certeza que nós, abrindo o nosso coração para o perdão, estamos repreendendo toda a força de Satanás, porque Satanás é ódio. O perdão, o amor, não chega, não se adapta de maneira nenhuma a natureza maligna de Satanás, porque ele simboliza o ódio. E quando amamos, estamos expulsando todo e qualquer ressentimento do inimigo em nossas vidas. E temos a nossa vida com a presença do Espírito Santo de Deus, que habita em nossos corações, mas é necessário que deixemos que o Espírito Santo trabalhe e que ele possa nos moldar e nos fazer, em nós, um vaso novo. Que Deus continue nos abençoando e vamos cada vez mais crer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus nos abençoe.